Olá meus queridos, vamos testar hoje esse jogo aqui safadinho, chamado Runican Studio. Vamos lá, primeira vez que eu jogo e eu acho que é um simulador um tanto quanto safadinho né. Vamos lá, eita, tá no load ainda. Olha quem decidiu aparecer. Essas lendas são verdades, você existe. Você pode me fazer um favor grande? Me mostrar. Quem é que é? Vou me mostrar mais tarde. Vamos lá, tem que escolher uma moça aqui. Uma jovem manceba. Quem é que vamos escolher? A Tiffany, a Nick ou a Kiana? Vamos lá, a Kiana né? Tinha. Vamos lá. Temos que contratar ela. Selecionamos a moça. Selecionamos a moça. A gente joga aqui. Eita, vamos lá. Vamos dar um show pra ela né. Ah, aqui pra ela fazer o show. Tá dando show a moça. Ah, aqui é nosso dinheiro, você clica aqui. Nossa, tem que clicar três vezes. É um começo. Precisamos de fãs. É uma indústria meio pornô né. Vamos ver. Tô fazendo reforma aqui, então você não ligue pro barulho. Ah, vai dar algumas fotos de graça pra fazer propaganda. Basicamente é isso. Nossa, tem que clicar cinco vezes pra clicar cinco. Vamos lá. Vamos lá, os fãs. Ah, você tem que ver qual é o fetiche dos fãs, tá vendo? Ataque, quantas meninas tem desse fetiche? É um simulador de indústria pornô, caso vocês não tenha percebido. Ah tá, daí são os fetiches dela. Vai precisar de muitos fãs. Uma técnica especial. Ah, você vai aumentando o tempo aqui ó. Aí vai fazendo um tempo menor, tá vendo? Que coisa chata esse negócio de ficar clicando muito. Ah tá, você pode segurar. Ah, melhor. Agência de modelo. Ah, tá. Agência de modelo. Agência de modelo. Agência de modelo. Agência de modelo. Graça homem, Deadpool. Ah, escrita. Sim. Apenas a siliconosa. Olha, temos que investir agora em alguma coisa. E o Annette's. E aqui pode ter duas meninas contratadas. Três semanas, nossa, olha o troféu, olha isso, que barbaridade. Tá bom né, 21 dias, vamos lá, beleza, já entendemos, a base do conceito da coisa. Olha como a gente recruta a menina, tem que colocar a menina aqui? Eu entendi. Boca suja. Ah, tem que pagar os moços. Pelo menos não são escravas. Ah, não podemos ficar em dívida. Ah, inventário. Tem mais coisa também né, só que não temos mais dinheiro. Acabou nosso dinheiro. Talento das moças. Esse é o estilo da moça. Ah, se você tiver mais talento ela custa mais caro. Se contratar muito cara a gente não paga. Não consegue pagar né. Ah, são os fãs que a gente já tem. E aqui as outras coisas. Eu não sei quem que a gente contrata. Vamos ver aqui. Ah, essa é cara mas acho que vale a pena. Zoe. Ah, mas cadê a Zoe? Olha aí a Zoe hein. Ah tá, a gente tem que vir aqui na Zoe e colocar ela aqui. Beleza Zoe e vai lá fazer um show. Ó, custou barato. Ganha pouco dinheiro. Só tem esses três negócios por enquanto né. Vamos lá. Ganhou mais, angariou mais fãs. Enquanto isso essa faz um showzinho aqui ó. Beleza. Vamos fazendo mais um showzinho aqui. Pegamos o dinheiro. Agora a gente pode investir em alguma coisa. Você recebe duas vezes mais o dinheiro. Isso é bom. Aqui ó. Aqui ó. Tá vinte e dois fãs. Vamos dar um showzinho aqui. Cão estúdio. Belezinha. Vamos recrutar mais um almoço aí. Ficou noite ó. Ficou noite ó. É, precisa mudar a mecânica senão fica meio repetitivo né. Urgente mudar a mecânica. Vamos ver. An action. Vamos lá recrutar mais uma moçoila. Deixa eu ver. Que grosseria né. Chubby. Vamos lá. Vamos lá. Um foto chute aqui. Nossa custa dinheiro né. Ah porque passou o payroll né. Você vê que o foto chute é para ganhar mais fãs. Você vê que o foto chute é para ganhar mais fãs. Apesar dela cobrar mais caro. Vai lá filha. Vai trabalhar aí. Vai trabalhar. Aqui os fãs. A gente tem mais fãs de Ebony. A gente tem mais fãs de Ebony. Tá. Investimento. Podemos aumentar a capacidade. Inventário. Ela falou para comprar inventário né. Tem automação também. Hardware. Qual que a gente compra? Vamos lá inventário. Ah loja de inventário. Muito bem. Muito bem. Tá bom. Ah tá. Os acessórios da moça. Vamos. Beleza. Vamos beleza. Aqui tem pouco fã hein filha. Vem aqui para ganhar mais fã. Você tá com pouco fã. Vamos ver quanto fã ela tem. 20 fãs. Beleza. Vamos jogar um acessório para essa. Vamos aumentar os fãs dessa aqui. Que ela come mais baratinha. Tem essa vantagem. Piece of cake. Piece of cake. Não. Calma. Aqui temos o acessório. O acessório. Podemos escolher o acessório. Qual que usaremos. Ah eles falam aqui. Eita. 50% dos fãs que poderiam ganhar. Um photoshoot. Ah esse daí. Fumante. Bondagem. Tá. Não sei. Essa é igual né. Vamos lá. Pra zoar vamos zoar. Vamos lá. Agora a gente vem nos... Tá uma reforma aqui que tá uma beleza. Como que a gente põe aqui que eu não lembro. Vamos ver aqui. Não lembro como a gente põe não. Vou comprar uma automação aqui. Pra não ficar... Clicando. Ah não entendi porque que não apareceu não. Ah não entendi porque que não apareceu não. Ah vai tá aparecido. Vai lá filha. Vai lá filha. An action. An action. Vai lá filha. Não sei. Ah aqui é quantos cigarros a gente tem. Nossa que zoada. Tem que jogar ela de novo aqui? Ah tá ficando estressada. A menina tá ficando estressada. A menina tá ficando estressada. Quem que tá estressada aqui? Quem que tá estressada aqui? Ah não entendi o negócio do item. Tem que esperar aqui. Tá acabando o cigarro e tinguás. A menina tá ficando estressada. Ah tá. Tem que mandar alguém comprar. Cerveja. Sério? Quer um negócio só pra comprar cigarro? Tá bom. Daqui a pouco a gente manda a mulher pro spa. Eu não entendi onde tá o medidor de estresse aqui. Ué, mas a gente comprou o item e não usou né? Não compreendo. Tá, vamos comprar mais um desse. Só não sei onde estão os itens. Tá, vou mandar a menina vir comprar aqui. E vamos dar mais um showzinho aqui. Eu não sei onde ela tá estressada não. Tá. The books on the table. Ah tá. Aqui a gente usa esse elemento. Não sei nada a ver né tá no books. Beleza. Aqui elas conseguem engariar mais fãs. Vamos pegar a tinguassa aqui. A outra vai dar um showzinho aqui. Magavilha. Aumentar os fãs dessa também. A tinguassa só faz um showzinho. A menina tá muito estressada. Ah, essa menina é muito fãs. 60 fãs. Muito bom. Ah, dá pra fazer duas fazendo show ao mesmo tempo. Meio repetitivo né? Aí começa a ficar um pouco repetitivo meus queridos. Ser sincero. Vamos comprar mais um espaço aqui. Vamos comprar mais um espaço aqui. A gente pode colocar mais uma moçoila. Vamos pegar essa moçoila. Cadê o espaço? Eu não entendi. Eita, erramos. Tá errado. Era pra ser esse. Tá errado. Fazer o que? A vida né? Vamos desestressar essa aqui. Desestressar a moçoila. Mission complete. Pronto. Compramos. O que que dá pra gente comprar? Queria comprar um hardware aqui. Precisamos de mais uma moçoila. Training. Muito esforço. Ah, ela ganha pontos de talento. E ela vai ganhar pontos de estilo lá. Ah, elas vão cobrar mais caro né? Então tem esse problema. Vamos aumentar. Vamos aumentar. Vamos aqui Manu. Aumentar o estilo dela. Quantos fãs ela tem? Tem poucos fãs né? Vamos pegar essa daqui. E vamos fazer um showzinho aqui né? Precisamos de dinheiro aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos nessa. Ah, tá fazendo pole dance. Olha o estilo dela aumentando. Uma pessoa de estilo. Olha, tá vendo que o dinheiro agora colhe sozinho aqui ó. Vamos colher uns fãs né? Vamos ver. Poucos fãs. Poucos fãs. Vai precisar de um item. Nossa, essa daqui não tem poucos fãs e não ganha quase nada. Aqui Ana é a que menos recebe. Vai lá. Vai lá. Todo mundo fazendo show aqui. Todo mundo trabalhando. Um trabalho como outro qualquer. Um trabalho como outro qualquer. Um trabalho como outro qualquer, meu amor. Eu sou protistuta. Não é protistuta não. Não é protistuta não. Não é protistuta não. Na verdade não é protistuta né? É um trabalho virtual. Seja lá o que isto for. Todas terminaram aqui. Faltam chutes. Vou aumentar essa daqui. Essa daqui é melhor. Porque ela cobra menos. E já tem bastante fãs. Ó. Bastante fãs já. Então vai dar um show aí. E já tem bastante fãs. Dá um show aí mãe. Vamos colocar todo mundo dando show né? Que é isso que a gente ganha dinheiro. Easy peasy. Aí a gente pode colocar ela aqui também. Pra dar uma melhoradinha. No estilo dela. E vamos investir em alguma coisa aqui. Afinal somos profissionais do sexo. Aumenta aqui o dinheiro que a gente ganha. Magavelha. Profissional do sexo. Magavelha. Vamos fazer o estilo da moça. É isso né? Kiana tá no estilo 2. Aumentou o salário da Kiana. É aí Kiana. Claro que você tenha mais fãs agora né Kiana. Kiana Reeve. Vamos pôr uma moça pra verificar aqui. Tá acabando o cigarro aí. Vamos ficar sem cigarro não. Afinal. Afinal. A moça também precisa ter câncer né no pulmão. Afinal. Deixa eu ver. Vamos comprar cigarro aqui. Compra cigarro aí mina. A gente não precisa recolher o negócio. A gente não precisa na verdade recolher o negócio. Mas recolhemos né. Dá um show aí. E a outra vai fazer um photoshoot. E a outra vai fazer um photoshoot. Não. Vai dar um show também. E você pode vir aqui. Beleza. O que a gente consegue aqui. Isso aqui né. Que a gente dá pra aquela mina. Essa mina aqui. Muitos shows. Do sexo. Isso aqui. É isso. Acho que deu pra perceber né. Acho que o jogo não vai ter nada além disso aí não meus queridos. Tem o promo lá. Que eu não sei porque que é. Talvez abre depois. Vamos comprar mais alguma coisa. Vai pra ver se abre. Promo. Vamos ver aqui. Acounting. Sérgio. Acho que não tem mais nada não. Acho que não tem mais nada não. Tem o accounting. Produtividade. É isso. É isso. Todas estão estressadas. Olha aqui. Olha só que estresse. Estresse. Na vida. Olha aqui. Easy peasy. É isso meus queridos. Então esse foi o jogo. Queria mostrar pra vocês um pouquinho. Primeira impressão do jogo. Não sei se vai ter mais alguma coisa. Não sei se vai ter mais alguma coisa. Mas eu não tô achando que vai ter não viu. Não tá com muita cara não. É basicamente isso. É uma simulaçãozinha bem simples. Bem básica. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acham. Gostaram do vídeo dá um joinha pra gente. Adiciona os favoritos. Comentem. Divulguem. Se inscrevam no nosso canal. Valeu. Um beijo no coração. Até a próxima.